Presidente, em um momento como esse, ninguém poderia ser contra uma redução dessa. O que a gente espera, de fato, é que os empresários, nesse momento, eles tenham a consciência de repassar essa redução aos consumidores, obviamente. A gente tem observado que isso não tem acontecido aqui no Maranhão, em período de crise, combustível esse ano já caiu 30% na bomba ali, não teve essa redução na bomba, caiu na distribuidora, mas não tem repasse, tem posto de gasolina que fez só aumentar, no momento de crise, esse custo de combustível. Então, o gás de cozinha que o governador reduziu o ICMS, da mesma forma, não teve praticamente nenhuma redução ao consumidor final, às pessoas, às famílias que necessitam. O que a gente pede ao empresariado, nesse momento, é consciência. Nós estamos no meio de uma crise e só vamos vencê-la se a população conseguir passar por isso, com o mínimo de empobrecimento possível. As pessoas sairão muito mais pobres ao final desta crise. A economia sairá arrasada ao final disso aí, dessa desaceleração, desse desabastecimento. O governo federal mandou 20 milhões para o Maranhão, mas veja só o que ele fez. Ele fez a distribuição diretamente de 14 milhões desse dinheiro para os municípios, sem obedecer qualquer critério técnico. Ele colocou apenas uma renda per capita. O município que tem 5 mil habitantes vai receber 12 mil reais. Eu pergunto, o que são 12 mil reais para um município fazer qualquer enfrentamento do coronavírus? Ou seja, nós temos que ter um freio de amarração, agregando aí o governo federal, o governo estadual que está fazendo a sua parte, prefeituras e o empresariado, para que a gente possa, de fato, fazer com que a população passe por essa crise. É momento de reduzir o imposto, reduzir preço ao consumidor. Empresariado, por favor, não é momento de, em cima das pessoas, ter altos lucros. Bancos, a mesma coisa. Eles ficaram de adiar por 60 dias os pagamentos das parcelas de crédito. Você tenta ligar para eles, saiu matéria hoje na Folha de São Paulo. É falácia. Eles estão querendo renegociar os contratos com juros maiores. Ou seja, bancos que têm empréstimo compulsório da ordem de 1,2 trilhão de reais, eles, em momento algum, fazem a parte deles. Ao contrário, tentam tirar mais o sangue das pessoas. Então, vamos lá.